E eu tenho um recado, que a Enos, a VTV, afiliada do SBT em algumas regiões de São Paulo, mostra que gente, que solidariedade é mais que uma palavra, está nas ações que a gente faz. Por isso, mais uma vez organizou a Corrida VTV em prol do Teleton. Olha só que festa linda. Em 2013, a VTV realizou o primeiro desafio Teleton. Naquele ano, as cidades de Campinas e Santos foram as primeiras a se mobilizar nessa corrente do bem. A iniciativa da emissora sempre foi a de arrecadar doações e promover o esporte como parte dessa celebração. Desde o primeiro ano, 100% das vendas dos kits é destinada integralmente ao Teleton. Foi o início de um projeto que, em 2023, chega à sua 11ª edição. A cada ano, o evento torna-se ainda mais especial. Famílias de outras cidades começaram a se engajar e assim a arrecadação foi crescendo. Ano após ano, o desafio Teleton ganhava proporções gigantescas. Cada vez mais empresários da região apoiavam a causa e assim um número maior de pessoas participavam do evento. Em 2022, chegamos a ultrapassar a marca de 500 mil reais destinados à AACD, com doações provenientes das mais diversas cidades de São Paulo. Ao longo dessas 11 edições, mais de 35 mil pessoas participaram desse movimento de amor e esperança para milhares de pacientes atendidos pela AACD. Que essa corrente do bem continue viva no coração de todos nossos telespectadores, unindo doadores, patrocinadores e apoiadores, espalhando amor e esperança em cada passo, em cada pedalada, em cada atividade física e no coração de todos que se unem ao desafio Teleton VTV. E essa festa, além de ajudar a divulgar a causa das pessoas com deficiência, também arrecadou uma bela doação para o Teleton. Ele está aí? Da VTV? Pode entrar. É o Marcos da VTV. Opa! Ei Marcos, bem-vindo. Estão chegando umas doações. Chegando grana, isso é bom. E agora não tem mais cheque, né? Tem uma notícia boa, tem sim. Prazer enorme estar aqui novamente. Prazer é nosso. Segundo ano que eu venho no palco do Teleton fazer essa doação. Você correu lá ou não? Não, esse ano eu não corri, porque a gente fica muito preocupado com a organização. É o décimo primeiro ano que nós realizamos esse evento, o desafio Teleton. A gente fica muito emocionado em ver o filme, né? Desde lá do primeiro ano, a magia do Teleton tocou os nossos corações. E a gente conseguiu mobilizar não só a cidade de Santos, a cidade de Campinas, que nós somos afiliados. Mas uma grande área de cobertura que hoje adquire o seu kit. E esse kit é 100% doado pra CD. Que bacana! Então quem compra o kit pra ir na corrida, tá doando pra CD. Isso mesmo, Celso. Então a gente abriu as inscrições em meados de julho, agosto. As pessoas adquiriram o kit. Quanto custa o kit? 20 reais. 20 reais. E o que é mais interessante, muitas das vezes as pessoas que compram o seu kit, tem uma opção de querer doar mais um pouquinho. Ok. E as pessoas... Pode turbinar o kit. Dá uma turbinada. Aham. E a gente conseguiu arrecadar um volume grande aqui. Espero que a gente consiga contribuir. Vamos conseguir... Qualquer valor... Não, não estou precisando. Qualquer valor que você trouxer, a felicidade vai ser grande. De quanto que você trouxe pra gente? Estou curioso. É ali que aparece, não? É a mulher que aparece, né? É ali. No telão. Aparece aqui no telão. Pode ser zero. Pode ser zero. Pode ser dez. Pode ser dez. Pode ser dez agora. Pode ser cem. Pode ser cem. Não, não é cem. Pode ser mil. Pode ser mil. Não, não é mil. Pode ser dez mil. Pode ser... Não. Vai... 20 mil reais. Boa, PCP! 20 mil. Não, 120 mil reais. Me assustar. Meu coração é... 120, Celso. Achou que tinha perdido o cem, né? Prazer enorme. Eu trouxe aqui um kitzinho especial pra Rebeca, que eu sei que ela brevemente vai ganhar neném. Ah, olha lá. O kit é o quê? É uma camiseta? É uma camiseta, Patrícia, e uma gin bag. A pessoa, ela recebe esse kit. A Drogazil é nossa parceira. A pessoa pode retirar nas lojas a Drogazil dentro do estado de São Paulo e também receber pelos Correios. Então, a gente fez. Existem camisetas de infantil, quatro, seis, oito anos. E a gente teve esse sucesso esse ano com mais de cinco mil participantes. Muito bem. Vou me preparar daqui. Dois anos eu vou estar correndo lá. Três anos. Três. Ah, quero ver, quero ver. Agora, ou seja, essa doação é por quem comprou o kit, aí somou nesse valor aí. Isso mesmo. Uau, gente. As pessoas que entraram no site, compraram o kit, o kit foi integralmente destinado pra CD. Muito obrigado. E os nossos patrocinadores nos ajudaram a subsidiar essa camiseta belíssima. Muito legal. Obrigado a você. É bem-vindo. Obrigada a cada um que comprou esse kit, gente. Nome do presidente da VTV? Nome do presidente da VTV? Presidente da VTV? É o dono da bagaça toda. O dono da bagaça toda? É Gilberto Mansur, meu tio. Gilberto. Esse é o seu tio? Gilberto Mansur. Mansur muito famoso lá. Um abraço, Gilberto. Muito obrigado. Sucesso na VTV, tá bom? Quero fazer um convite, Celso. Vontade. Não, já tenho o Domingo Legal, não quero mais programas. Não, por favor, não. Não. Em 11 anos, Rebeca, mais de 35 mil pessoas fizeram a doação. 35 mil pessoas dentro da nossa área de cobertura têm essa camiseta. Olha que legal. Quero fazer o convite pra você que fez a doação. Use a sua camiseta. É um amor envolvido, é uma esperança. Cada camiseta é uma doação. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir compartilhar esse amor e essa esperança com todos os pacientes da CD. Legal. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, gente. Muito obrigado pela doação. Agora eu quero ver você sair igual sai na maratona. Correndo. Correndo, Macau.